Fala rapaziada, beleza? Ó, tamo aqui, né, em um ambiente diferente, né, vocês estão acostumados a me ver aqui normalmente nos finais de semana, né, que é quando eu venho aqui pra casa dos meus pais, só que hoje, né, tive um imprevisto, pra quem me acompanha no Instagram já sabe o que aconteceu, mas pra quem não acompanha, vou explicar aqui rapidinho, né, eu tive um problema com a minha internet, né, minha internet ficou de sacanagem comigo hoje à tarde, e como hoje é feriado, não teve como resolver, tive que vir para a casa de mamãe para não deixar vocês sem conteúdo, por isso que não tivemos o Switch Podcast, tá, por conta da ausência de internet, aí vários empecilhos, então não tivemos o Switch Podcast, mas a produção de conteúdo não para e vamos aqui falar sobre Atlanta e New York Knicks, né, cara, as outras equipes se enfrentaram hoje, um jogo que carrega, né, uma certa rivalidade por conta dos playoffs de 2020, né, onde o Atlanta eliminou, né, o New York Knicks dentro da casa do Knicks, dentro do Madison Square Garden, desde ali criou-se uma rivalidade, muito por conta do Trae Young, e hoje, né, surgiu um novo vilão pro New York Knicks, né, cara, Trae Young não teve um grande jogo, mas o Dejante Murray assumiu o papel de vilão e por que não, né, tentou assumir o papel de pai do New York Knicks, né, acabou virando um meme, né, o fato do Trae Young ter se tornado o pai do Knicks, mas parece que o Dejante Murray tá querendo roubar essa paternidade, porque hoje ele jogou demais e foi o grande nome da vitória do Atlanta por 112 a 99, vamos aqui falar sobre o jogo, tá bom? Primeiro período o Knicks foi muito bem, tá, o Knicks foi muito bem, né, o ataque do Atlanta foi horroroso, né, o time chutou 8 de 30 no fio do gol e 1 de 6 pra 3 pontos no primeiro período em contrapartida. O Knicks começou um pouquinho melhor, só que teve um volume grande mesmo no ataque quando o banco do Knicks entrou em quadro. O banco do Knicks, inclusive, tem sido uma das melhores coisas do time, né, o banco entrou bem, conseguiu meter uma run de 15-3 nos últimos 3 minutos e foi pro segundo período estando na frente. No segundo período o Knicks começou bem, né, ainda com o banco, Azar Hartens, tá, Emmanuel Quigley pontuando bem, o Obtop entrando bem, só que aos poucos o Knicks foi perdendo um pouquinho de ritmo, foi começando a desperdiçar muitos arremessos e aí o Dejante Murray começou a crescer no jogo, o Dejante Murray começou a ter um baita de um volume e finalizou o primeiro tempo com 23 pontos, cara. O Dejante Murray jogando muita bola na reta final do primeiro tempo, conseguindo deixar o Hawks muito bem, né, muito bem no intervalo. O Knicks ainda foi liderando, só que o Hawks diminuiu muita diferença, muito por conta do que o Dejante Murray fez no segundo período. O Trae Young, cabe dizer, muito apagado no primeiro tempo do Trae Young, tá, jogou muito mal o Trae, não teve volume. O ataque em si do Hawks não foi muito bem, só o Dejante Murray mesmo que produziu bastante. Na volta do intervalo, aí, meu amigo, aí foi onde que o Atlanta dominou completamente o jogo, né, no terceiro período. O Atlanta simplesmente passou por cima do Knicks, né, o Dejante Murray teve um volume bizarro no ataque no terceiro período, contra-atacando demais, roubando muita bola, né, Só o Dejante Murray teve seis roubos de bola no jogo e uma grande parte desses roubos foram no terceiro período. Hawks massacrando o Knicks na transição e o ataque do Knicks, cara, não produziu nada. A única coisa que o ataque do Knicks produziu foram turnovers, né, realmente foi um desastre. O ataque do Knicks no terceiro período produziu apenas 10 pontos, enquanto o Hawks, liderado pelo Dejante Murray, meteu 32 pontos, cara. Realmente um abismo de diferença entre as duas equipes no terceiro período. Cabe dizer, tá, que nos oito minutos, né, do terceiro período, o Trae Young deixou a quadra por conta de uma lesão no olho E só foi voltar na parte final do quarto período. Voltou usando uma proteção, usando um óculos a la Red Jackson, mas parece que tá tudo bem. Eu não acho que o Trae Young deve perder jogos por conta dessa lesão, mas o olho dele tava bem inchado. Mas se ele voltou usando proteção, provavelmente no próximo jogo do Atlanta ele deve voltar também usando esse óculos, né. No quarto período, depois de massacrar o Knicks no terceiro, o Atlanta só controlou, conseguiu administrar muito bem a vantagem E terminou com mais uma vitória sensacional, quinta vitória do Atlanta na temporada. E o Knicks com a derrota dura, porque além de perder por um dos seus grandes rivais na atualidade, em casa, ainda perdeu jogando muito mal no segundo tempo, cara. Segundo tempo do Knicks foi... foi desastroso, tá? Foi desastroso. Tava constrangedor assistir o ataque do Knicks no segundo tempo, tá? Errando muita coisa. Julius Randle forçando umas bolas, cara, bizarras. Eu até publiquei no Twitter numa hora, eu publiquei o que o Julius Randle tá fazendo, cara. Realmente foi ridículo o que o Randle fez no segundo tempo, cara. Realmente difícil a situação do Knicks. E grande segundo tempo do Atlanta, que teve um primeiro tempo não muito bom. Teve um segundo período onde o Dejante Murray carregou. Só que no segundo tempo, o Dejante Murray continuou muito bem. Só que coletivamente o time funcionou melhor. O Deandre Hunter conseguiu produzir bem. O John Collins, Capela, o Banco, relativamente bem. Ótimo segundo tempo do Atlanta, tá? Destaques aqui do jogo, hein? Dejante Murray, craque da partida. 36 pontos, na verdade. 9 assistências, 6 roubos de bola e 5 de 12 para 3 pontos. Jogo maravilhoso do Dejante Murray dos dois lados da quadra. Como eu disse no começo do vídeo, hein? Tá se pintando aí um novo vilão por o New York Knicks, hein? Será que o Dejante Murray vai roubar esse posto de vilão do Triang? Não sei. O Triang teve um jogo discreto, 17 pontos, 6 rebotes, 7 assistências. E o Deandre Hunter teve um ótimo jogo, 21 pontos pra ele. Bom nome nessa temporada o Deandre Hunter, hein? Tá jogando bem. Pelo lado do Knicks, cara, vou destacar o Dylan Brunson, fez 20 pontos. O RJ Barrett teve 19 pontos, mas um field goal horrível de 8 de 18. Péssimo. E o de Luz Randall, pra mim, foi um desastre, né, cara? 14 pontos, 4 de 12 no field goal, 0 de 4 pra 3 pontos, cara. Um desastre o de Luz Randall. Algumas estatísticas aqui que mostram como que o Knicks entrou em colapso, né, cara? O Knicks teve 17 turnovers ao todo, uma grande parte no segundo tempo. E o time finalizou com 27% pra 3 pontos, cara. Não tem como você ganhar do Hawks sem ter um bom perímetro. Então, cara, realmente um jogo ruim do Knicks e uma grande vitória de Atlanta, tá? Ó, comenta aqui o que você achou do jogo, tá? Quero saber a sua opinião. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante pra caramba. Ativa a notificação, porque hoje ainda tem análise de Los Angeles Lakers e New Orleans Panicons. Se tudo der certo, vai sair hoje nessa análise. Então fica ligado pra não perder. Se quiser assistir todos os jogos dessa temporada, o NBA League Pass é a melhor opção. Pra assinar o League Pass com 7 dias grátis, só clicar no link que tá no primeiro comentário fixado e garantir já o seu League Pass, fechou? Galera, é isso, né? Obrigado aqui a todo mundo por essa audiência maravilhosa. Vamos seguir aqui na produção num cenário diferente, né? Normalmente eu não tô aqui durante a semana, mas hoje estarei, né? Tudo por vocês, tudo pra não deixar vocês sem vídeo, né? Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.